Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Day. E galera, saiu a atualização aí 17 do jogo. A gente vai ver as novidades aqui no vídeo anterior. Eu vou mostrar uma coisa aqui que eu não tinha mostrado no vídeo anterior, tá? Dá pra gente clicar aqui, ó. Modo fácil, beleza? Modo médio e o modo difícil. Isso mesmo. E vai aumentando aqui, porém, a quantidade também a ser minerado é muito maior, tá galera? Então tem como a gente tá modificando essa parte aqui. Mas hoje a gente vai completar com essas missões aqui, ó. No vídeo anterior a gente ficou de fazer as missões diárias. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui, ó. Em tempos de crise, toda ajuda é bem-vinda. Posso encontrar algumas tarefas para você, tal. Patrick, aqui ó. Patrick. Nossos batedores encontraram uma caixa de mantimentos que pertence a uma empresa chamada Eco da Mata de Pinheiros, ó. É melhor a gente ver se tem algo de útil nela. Vamos aceitar aqui a missão. Mesma forma lá da outra temporada, tá galera? Uns bandidos do bosque de pinheiros capturaram nossos batedores. Estamos com falta de pessoal. Não podemos deixá-los para trás. Então vamos aceitar aqui a missão também. E aqui já estava bem ruim com tantos zumbis invasores. Mas agora os animais também enlouqueceram. Tem um urso enorme aterrorizando a floresta de pinheiros. Os locais estão muito infelizes. Precisamos ajudá-los, tá galera? Então vamos clicar aqui e aceitar a missão. Vamos embora. Agora aparece ali a parte para a gente poder ir para o mapa, né? Bem melhor aqui essa forma que eles fizeram essa temporada, tá galera? Vamos lá. Isso aqui que eu acho muito legal, tá? Que eles acertaram e viram que todo mundo gostou e trouxe de novo, tá? Então Mata de Pinheiros, vamos ver Floresta de Pinheiros. Vamos aproveitar que a gente está aqui, ó. Bosque de Pinheiros, tá? Então vamos fazer aqui o tour. Vamos primeiro na Floresta de Pinheiros aqui, ó. Eita fega! E aqui, o que a gente vai estar encontrando aqui? Mate o urso infectado! Vamos logo lá fazer a eliminação desse urso, hein? Deixa eu colocar aqui uma arma branca. Mano, vou colocar essa AK-47 porque eu tenho a lança da ponta da faca, né? Vou tentar dar um forte nele. Vamos lá. Beleza, chegamos aqui, ó. É, garoto. Agora vamos lá. Mate o urso. Vamos procurar esse urso ali. Opa. Isso aqui é a combinação toque, que é normal. Eliminação dela aqui. Já era. Olha, os pontos também estão... Oh, rapaz. Que lá, mas um frutinho de... Ah, rapaz. Isso logo me viu, né? É um pouco que ele está dropando pontos, né, galera? Agora é hora de ir no bunker bravo. Ficar fazendo os outros aí. Tudo, né? Esse evento aí. Para a gente ver a ponta. Eliminação. Opa. Acertar não. Ah, rapaz. Pensei que era para dar mais uma nele. Olha, nossa, cara. Olha que legal, mano. Caraca, velho. Nossa, mudou aqui na floresta. Desvirou aquela caixa ali, velho. Que legal, mano. Não. Termina com esse, cara. Ai, termina com esse. Maluco. Que legal, cara. Agora vamos colocar aqui. Vamos agachado. Que isso, cara. A caixa eco, ó. Ó, tem zumbi ali. Tem alguma coisa aqui, ó. Vamos abrir. Falei que tinha alguma coisa ali? Só me esperando? Falei, mano. Estava olhando para aquele negócio ali, velho. Se mexendo. Eita, pegou tanto zumbi. Vamos fazer eliminação deles assim mesmo? Ah, mano. É muito zumbi para eu ficar matando a arma branca. E quebrar a minha roupa, né? Então, toma. Vamos na arma mesmo, galera. Porque na arma branca ali vai acabar saindo prejuízo. Eu não estou droppando nada de interessante, só as mesmas coisas mesmo. Você viu? Então já vem preparado aqui para essa caixa. Ela vai retornar ali a contagem, certo? É legal, gostei. Olha, mas rapaz. Vimos aqui esses itens novos, plástico. Beleza, vamos pegar isso aqui também. Perfeito. É, pega isso aqui também. Olha lá. Come, come. Fecha a vida. Certo. Agora a gente tem que achar o urso. Tem que achar o urso, tá? Ah, mano. Isso aqui tudo nem foi o urso, tá? Nem era a missão. Olha lá. Tem até o coronel aqui, cara. Vamos ver quanto o coronel vai droppar? Depois a gente... É, tá um monte de raposa aqui, ó. Bom, não vai chamar ninguém, não. Já era, mano. 25 pontos, ele droppou. Vamos ver se a gente acha o urso. Eu matei geral aqui, mas não achei o urso. Não sei se ele tá com o ícone... Ah, o urso ali, o urso zumbi. O urso, achei, achei, achei. Esse zumbi provavelmente vai vir em cima da gente. Lobo, pronto. Já era. Vou colocar aqui de novo. Então vamos lá. Na mão é do gato. Urso zumbi, mano. Toma. Olha lá. Eita, pega. Que susto, velho. Vamos ver se ele tira muita vida. Ah, de boa, de boa, de boa. Tranquilo. Tranquilo. Olha lá, tudo bom. Esse é mais difícil, tá, galera? Não sei se ele... Ah, ele paralisa, ó. Ele paralisa a gente. Toma. Beleza. É, era. Fiz a eliminação na bala mesmo. Droppou cinco carnes. Ouro. É, legal. Legal, legal. Muito bom. Vou colocar esse aqui, porque eu não preciso de borrachinha. Tem um monte de lanabarras lá. Então agora vamos pra próxima missão. Pra gente poder tá concluindo aí, beleza? Ó, já fez a eliminação do passe também, hein? Muito bom. Deixa eu colocar aqui e comer. Agora vamos lá pro próximo... Ah, pô... Aqui, ó. M13. Vamos lá pra próxima missão. Agora vamos aqui pro bosque de pinheiros, tá? Aproveitar aqui, ó. Certinho pra gente ver qual que vai ser o próximo evento aqui, ó. Liberte os batetores. Vamos lá. Beleza? Chegamos aqui, ó. Vamos direto aqui... Opa. Não sei onde que eles vão estar. Vamos ver... Zumbi normal. Vamos basculhar aqui pelo... No local primeiro, ó. No local primeiro, ó. Trocar as armas aqui mesmo, tá, galera? Mas dá pra fazer provavelmente aqui. Boa. Tomou porque ficou andando aí, parasitando. Zumbi ali, certo? Procurar eles por aqui, ó. Ali é... Um monte de zumbi... Ó, invasor, invasor. Beleza. Liberte os batedores do bosque de pinheiros. Beleza. Vamos lá, então. Vamos na Glock. Ah, tem um que tá com Glock, ó. Beleza. Já se foi. Não droparam nada, tá, galera? Bem facinho. É, foi fácil, foi fácil, foi fácil. Ah, pega, mano. Já libertamos. Olha o todo de pontos aqui, ó. Já pegamos uma caixa do infinito. Eita, coisa boa. Vamos pegar tudo aqui, ó. Certo? Agora vamos lá pro... Ó, já subiu aqui também, ó. Contrabando, certo? Beleza. Agora vamos lá pra... O último evento, tá? A última missão diária. Chegamos aqui, então, tá, galera? Na mata de pinheiros. Agora vamos ver aqui. Mate... Deixa eu ver. Verifica a caixa. Vamos verificar. Ah, vamos matar tudo isso aqui, mano. Ó a caixa, a caixa, a caixa aqui, galera. Eita, nós. Zumbi rápido, tá? De boa. Vai vir um monte de zumbi. Vai fazer barulho, tá, galera? Ó lá, ó. É bom. Eu vou trocar aqui pra... Mas é um pouco o zumbi, tá? É um pouco. É que a gente faz só assim, ó. Ah, tá bom. Que negócio aí, cara. A mata de pinheiros não ia ser muito difícil, né? A caixa é corre. Conseguimos aí, tá, galera? Para mais novas recompensas aí. E concluímos aí as missões diárias. Isso aí vai aparecer todo dia, essas missões aqui, tá, galera? Deixa eu sair aqui do mapa. Beleza? Então, olha aqui. Vamos lá. Já pegou mais... Mano, faz... Tem monstra machada. Agora que eu fui me tocar, cara? Olha isso aqui, ó. Machadinha, mano. Nossa, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É um item simples, porém muito legal de ter nas mensagens, tá, galera? Acertaram, tá? Então, se você gostou, galera, deixe seu likezão no vídeo, se inscreva no canal, marca as notificações. Na descrição tem a playlist completa aí da temporada 17, certo? E caso você puder, vire membro aí, confira os benefícios. Na descrição também tem o link para o Pix, tá? Pra você poder estar ajudando o canal. E com isso, eu trazer sorteios e tudo mais aqui de gift card e melhorias dos equipamentos. Tá bom? Tamo junto, então. Valeu. Um grande abraço e fui!